Está no ar mais um Antenados na Geral, agradecendo a Deus pela sua presença, audiência, lembrando que você é o patrimônio da Boas Novas, já começo aqui com o versículo do dia para você abençoar a sua vida, Efésios capítulo 3 verso 11, revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, está aí, é as armaduras de Deus que faz vencer o maligno, que armaduras são essas? A armadura da paz, do amor, da longanimidade, benignidade, da fé, da perseverança, essas são as armaduras, não é você sair brigando, guerreando, xingando, maltratando, julgando o teu irmão, mas é uma armadura que sai de dentro de você, que exala o amor de Cristo, quando você tem paz, amor, misericórdia e longanimidade, longanimidade, o diabo não prevalece sobre a sua vida e você o resiste e o vence, muito bem, hoje não tem nada a gerar, vamos falar sobre os profetas menores, você já conheceu, já estudou sobre os profetas menores? Não, se não, hoje é o dia para você aprender, conhecer um pouquinho mais sobre esses 12 profetas menores. Vamos lá, para participar e me ajudar do debate de hoje, convido ele, que é pastor, presidente da Assembleia de Deus, Ministério Águas Purificadoras em Paciência, Silas Cavalcante, bem-vindo a Terácio na Geral. Obrigado, Pablo, muito bom estar de volta aqui, essa casa, esse programa, que é, digamos aí, uma escola dominical, através da mídia, eu assisto também, eu não sou só participante não, assisto sempre que posso e sempre aprendo aí com os nossos amigos pastores, é um prazer estar aqui junto com os nossos pastores. Muito bem, para participar comigo também convido ele, que é pastor da Assembleia de Deus em Milópolis, Luciano Narcísio, só no nome, né? Narcísio não tem... Pablo, Narcísio não tem aqui, é só o nome. É um prazer estar aqui para falarmos um pouco mais desses profetas tão abençoadores que nos inspira, né, a chegar mais perto de Deus. Será um prazer falarmos sobre isso. Para participar comigo também convido ele, que é pastor no Ministério Sarando a Terra Ferida, Milton Freitas, bem-vindo à Antenada Geral. Mais uma vez, obrigado, Pablo, pelo convite, é um prazer estar aqui na Antenada Geral e espero hoje que possamos não só ensinar, mas aprender também mais um pouco dos profetas menores. Tem um pastor que vem aqui que diz que a gente leva mais do que traz, e é verdade, a gente acaba no bate-papo aqui crescendo muito. Para participar comigo também ele, que é pastor na Igreja Batista Central de Coelho Neto, bacharel em Teologia, Josias Ribeiro. Bem-vindo à Antenada. Privilégio grande estarmos aqui, né, Pablo? Muito bom retornarmos e estarmos juntos aqui para aprendermos juntos, né? Aqui, realmente, a gente vai edificando um ao outro. Que os nossos queridos aí, ligados aqui no Antenados, também estejam sendo edificados, né, nesta oportunidade aqui. Muito bem, vamos lá. Na palavra do Senhor, dividimos os livros dos profetas em profetas maiores e profetas menores. Tais livros são conhecidos como livros proféticos. Livros onde Deus usa cada profeta para trazer palavra de correção e advertência ao povo de Israel. Em cada um destes livros, o povo de Israel se encontra em contextos históricos e religiosos, diferentes e diferentes. Sendo assim, necessário a intervenção de Deus. Hoje, Oséias, Joel, Amós, Abadia, Jonas, Miquéias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ajeu, Zacarias e Malaquias, os profetas menores, são o tema do nosso debate de hoje. Pastores, por que eles são considerados profetas menores? Dentro da narrativa bíblica e em qual contexto histórico e religioso social eles apresentam? Quem pode começar aqui? Me ajudar a responder a primeira pergunta do dia. Bem, na Septuaginta não tem essa divisão. Essa divisão vem através da tradução do hebraico para o grego e faz essas subdivisões desses 12 profetas menores que pregaram, perdão, que profetizaram em tempos de muita crise dentro da nação de Israel, onde Deus levantava esses homens, às vezes homens simples, como Amós, que era coiadeiro, até ele mesmo se estranhou quando Deus se chamou. E eles são chamados profetas menores não pela... Eles são pequenininhos? Não, não pela estatura deles, mas pela quantidade literária que cada livro tem, diferente dos livros dos profetas maiores, como Isaías. Escreveram menos. É, são que escreveram menos, mas a importância deles é tão qual aos profetas maiores. Então, somente dentro da teologia, da matéria da bibliologia, a bibliologia separa, faz essa divisão e faz essa classificação para que possamos ter uma compreensão maior do papel de cada profeta menor e por que são profetas menores. Pela questão literária, são os 12, os últimos livros proféticos da nação de Israel que teve, são profetas que tiveram grande importância até hoje. Nós aprendemos muito com eles. Aprendemos e introduzimos muito do que eles trouxeram para a nação de Israel para os nossos dias, como Jonas, como Abacuque, falando de avivamento, o próprio livro de Joel, que ainda é um livro escatológico, traz alguns princípios escatólicos. As profecias de Joel ainda nem todas se cumpriram, ainda vão se cumprir. Então, são de extrema importância para nós. Mas o Velho Testamento e os profetas menores não estão ali para engrossar a Bíblia, estão ali para nós buscarmos ainda muitos subsídios que nos ajudam ainda nos dias de hoje. Luciano, Milton. Essa classificação de profetas menores, concordando plenamente com essa palavra, ela é uma classificação latina. Já foi com o Agostinho que começou a ter esta divisão, para que fique melhor o entendimento, a leitura, essa classificação, por causa dos escritos, tão somente. E a importância de cada um deles continua sendo muito poderosa, como os profetas maiores, assim podemos dizer, como toda a escritura do Antigo e do Novo Testamento. E aí, Josias? Coisa boa. Luciano, falei Luciano. É que tu tem cara de Luciano. Ainda bem por isso, ainda bem. O pastor Silas diz mil sou bem. Silas, profeta de Deus, mil sou bem. E o seu conteúdo literário, nos profetas menores, amo demais. E deixa eu destacar aqui um, porque a maioria deles foi levantada em tempo de crise, onde a nação estava moralmente decaída. E gosto muito, todos eles, todos eles, toda a Bíblia, mas um que me chama muita atenção, Ageu, porque o tempo estava parado, o tempo estava parado há 16 anos, Deus queria que reconstruísse o tempo, e o povo se voltando para a sua casa. E Deus vai chamar ali Ageu para motivar o povo a colocar novamente a mão na obra. E Deus vai trazer Esdras para construir o templo, e depois vai trazer Neemias para reconstruir o muro. Porque para Deus não vale templo quebrado e muro bonito. Aquilo que é a sua aparência. Para Deus tem que ter altar edificado e depois muro bonito. Então não adianta ter muro bonito, porta no lugar, e altar aonde atrai a presença de Deus está quebrado. Então Deus quis logo que Esdras funcionasse o templo e o altar, para que a presença dele voltasse, para que a inspiração viesse a fazer o muro a ficar novamente bonito. Então esses livros, os profetas menores, a importância deles são tão grandes quanto a dos profetas maiores. Milton? São profetas que são notórias, a mensagem messiânica, escatológica, em tempos de crise de Israel. E a gente vê que é uma mensagem que é atual, é necessário no tempo que temos vivido, que a igreja em alguns momentos parece que ela se perde, em suas atitudes, na sua caminhada. Então eu vejo que é de extrema importância nós entendermos que o que eles deixaram, hoje ainda podemos usar de uma maneira bem abrangente. Agora o que eu acho estranho ali, que tem um dos profetas, que ele casa com uma mulher de dúvida, reputação, exatamente para mostrar que Deus os ama, amava aquele povo, mesmo sendo um povo de dúvida, reputação. Como é que um profeta casa com uma prostituta? Oséias acaba casando com uma prostituta? Inclusive isso aí, rapaz, gerou um acelê, um problema lá no Espírito Santo, um tempo atrás, com o pastor que leu, que Deus falou para Oséias, vá e casa com uma mulher adútera, ou seja, adjetivo adútera. E aí o pastor pegou o adútera e transformou num verbo, vai e adutera com ela. E aí teve lá um problema, que o pastor foi com a esposa do membro da igreja, e falou, olha... É filho da mulher do próximo. Foi na Bíblia, é, e leu lá e falou, olha, Deus mandou eu adútera com a tua esposa, está escrito aqui, o próprio Deus falou, vá e adutera com ela, transformou o adjetivo em verbo, e isso já deu um problema naquela época. É, claro que... Aí diz que quando o repórter foi lá, questionar ele, ele esqueceu de ler a vírgula? Esqueceu a vírgula, esqueceu tudo. A vírgula... Ele fez uma transliteração... Esqueceu a ética, o princípio. O coração dele estava tão desejado pelo pecado, que ele até tirou a vírgula... Pois é. E para completar, diz que a esposa, o esposo tinha tido um sonho, não sei o quê, e acabou que o diabo, né, ele não dá ponto sem nome, irmão, ele criou lá um problema, e o cara fez uma transliteração, assim, desgraçada de um texto. Voltando para o Zé, eu, quando era novo convertido, eu ficava questionando isso, como é que Deus manda um profeta casar com uma mulher prostituta, uma mulher adúltera, né, e eu ficava realmente questionando, para tentar compreender a forma que Deus trabalha, a forma que Deus age. Deus, ele não usa as vias normais. Deus sempre, ele vem para quebrar paradigmas, né, para criar paradoxos. Isso aí é um paradoxo. Um profeta, um homem, digamos, santo, que os profetas eram homens muito separados, muito santificados, e ele manda casar com uma mulher adúltera. Mas aí eu compreendo como, a forma que Deus trabalha, porque Deus chama um casal estéreo para gerar uma nação, Deus chama, né, um fraco para fazer uma grande obra, como diz a palavra, e ali ele faz uma analogia de quanto Deus amava a nação de Israel. E ali, apesar da nação de Israel, se voltar aos outros deuses, se voltar aos balaim, se voltar aos deuses pagões, Deus ainda assim não desistia. Como Deus não desiste, Deus nos ama. Não tem nada que eu faça, não tem pecado que eu faça que vai impedir de Deus me amar e de amar qualquer um. Ponto. Não há nada que eu faça para Deus me amar mais, não há nada que eu faça para Deus me amar menos. Então ali ele faz uma analogia, exemplificando, usando o profeta, né, para poder, ele casar, agora eu esqueci o nome da mulher, esqueci o nome da mulher aqui, já até preguei muito essa mensagem, mas na hora que foge, é normal. Manda ele casar com aquela mulher e começa ali a ter uma guerra ali, e ele começa a tratar com o profeta e mostrando como o coração de Deus também sofria, como Deus ficava entristecido quando a nação de Israel se voltava a outros deuses. Deus tirou aquele povo do Egito, Deus que amou aquele povo, cuidou daquele povo, quando aquele povo chega naquela terra, se volta aos outros deuses. Então mostra como Deus sofria a traição que aquela nação tinha e como também Oséias sofria, mas não abriu o amor de amar aquela mulher até que Deus restaurou. O interessante é que a gente olha os profetas menores em tempos de crise, mas Oséias, por exemplo, foi um tempo de prosperidade. Verdade. Não foi um tempo de crise, foi um tempo de crise espiritual, mas a nação ela estava bem estruturada, ela estava crescendo, foi um tempo de prosperidade. Gomer. Mas de afastamento dos propósitos de Deus. Então Deus queria restaurar a sorte do povo. Não é só você prosperar na sua área financeira, mas você precisa crescer na sua comunhão, não se afastar dos princípios que o Senhor havia estabelecido e era o que estava acontecendo com o povo de Israel naquele tempo ali. Então o povo estava crescendo na sua prosperidade, mas pobre na sua espiritualidade. Que aumentava mais ainda a ingratidão dele. Mais ainda a ingratidão. A falta de reconhecimento do povo de Israel era muito grande. E aí tem outros profetas, Malaquias, tem alguns irmãos que também brigaram com o irmão Malaquias. Porque o pessoal olha para o irmão Malaquias e já vê logo no dízimo. Então esses profetas, cada um tem a sua importância dentro do reino de Deus. Vamos para um break, depois vamos bater mais papo sobre isso aqui. Sobre os profetas menores. Não saia daí você que está assistindo Crescendo Comigo. Internados, vai e volta já, já. Estamos de volta aqui com muita alegria para o segundo bloco do Internados na Geral. Louvando a Deus pela sua vida. Que Deus te abençoe e te guarde. Faça esplandecer esse erro sobre ti. Tenha misericórdia em ti e que te dê a paz no dia bonito que o Senhor fez. Você pode participar comigo. O telefone vai passar aqui debaixo da sua telinha. Manda para mim perguntas, temas, grava vídeos no WhatsApp. Eu quero a sua participação. Esse programa vai para o canal que temos no YouTube. Vai lá, visita. Lista enorme. Tem muitos programas. Eu apresentando. O André, o Felipe, o Lincoln. É um programa antenado na geral. Em tudo que está acontecendo no mundo religioso, no mundo atual, é muito importante a sua participação. Nós temos uma página no Facebook. segue a gente, curte, compartilha, dá um joinha, comenta. Lembrando que você pode ser um semeador dessa emissora. Você pode ajudar esse programa a continuar pregando o Evangelho. Então faça parte dessa grande obra que o Pai Celestial está realizando através da minha vida, da vida dos pastores e da sua vida também. De uma produção linda que está por trás disso tudo. Deus abençoe a sua vida. Vamos lá. Pastores, começar aqui para mais uma perguntinha. Qual a diferença entre profetas menores e maiores? Existe alguma diferença, alguma proposta diferente de mensagem ou não? Acho que o Piscina até falou um pouquinho aqui, tem alguma diferença entre eles? É. Eu vi que o povo, a maioria dos profetas era tudo gente comum, não tinha nenhum. Que as pessoas pensam que o cara é profeta, é melhor do que a gente. Tem essa coisa, é um ser humano diferente, é um ser humano melhor, é boiadeiro, era tudo gente comum. Os profetas maiores, quando houve a divisão dos reinos, uns pregaram em Israel, outros pegaram no Reino do Sul, Reino do Norte, Deus levantava os profetas conforme a necessidade, quando o povo se corrompia, quando o povo, principalmente os reis, o clero, e engraçado que antigamente tinha também os profetas da corte, e os profetas da corte só profetizavam para o rei aquilo que agradava o rei. E esses profetas, eles foram extremamente martirizados, eles não eram acreditados, eles eram tratados como loucos em determinado momento, como homens subversivos, e que levantavam uma voz contra todas as mazelas que aconteciam na nação de Israel, seja no Reino do Norte ou no Reino do Sul. E vinha ali o castigo, Deus falava, como falou para o Jeremias, que viria o cativeiro babilônico, e aí Deus levanta aquele profeta da corte e diz que não, Deus vai dar vitória, Deus está conosco, ele fala, não, não está, vocês vão ser, vão perder. E aí vem Nabucodonosor com um rolo compressor, e é engraçado que eles falavam, falavam, e as pessoas, o único profeta que pregou e as pessoas deram ouvido, que eu me lembro, é Jonas. A mensagem de Jonas, apesar de ter sido uma mensagem dura, aquele povo se converteu. Temos visto, né, o que o pastor Silas está falando, o profeta Jeremias, que não é a pauta, mas quando ele profetizou do cativeiro, né, e Israel não acreditava, mas por que eles foram para o cativeiro babilônico? E depois, também ageu com participação, e outros profetas, animaram o povo a retomar aquilo, a função a qual Deus tinha colocado. Mas o que aconteceu de ele ir para o cativeiro babilônico, 70 anos, foi que Israel deixou de observar o ano sabático de Deus, por 490 anos, no tempo de monarquia dos juízes. Então eles deixaram, por 70 vezes. Você vê, 490 dividido por 7, 70. Deus cobrou aí só 10% da nação, porque não quis obedecer o ano sabático. E o ano sabático, né, em Israel servia para dar instruções religiosas. Servia para perdoar a dívida de quem estava devendo. Servia para que os escravos fossem liberados quem quisesse voltar para a sua casa ou ficar com o seu senhor. Servia para os mais pobres usufruir do que a terra dava, né, voluntariamente. Então, quando havia uma desobediência e uma idolatria, Deus suporta, Deus perdoa, Deus é bom. Mas uma coisa que é mais gravante é a pessoa conhecer Deus como santo, único, soberano e voltar a adorar imagem e escultura que cai aonde Deus mandou o profeta casar com uma prostituta, simbolizando que Israel havia desviado e se prostituído na idolatria contra os deuses. Milton. Bem, eu digo para você que é complementar a informação, né, e hoje o que temos visto, né, justamente a continuidade daquilo que era praticado lá atrás, né, eu estava vendo aqui, né, porque a gente tem os anotados, as informações foram chegando, aí a queimar roupa, né, que esses homens escolhidos por Deus, né, que eles enfatizavam a natureza de Deus, eles focavam o que? No pecado e arrependimento, e hoje o que a gente vê é a mesma prática no nosso dia a dia. Então a pergunta é a seguinte, esses profetas, esses profetas seriam essa profecia, como é que a gente pode discernir? É revelação? É um, acha um negócio neles que eles começam a falar algo que eles não pensam? Como é que é? É um discernimento? Seria algo sobrenatural? Como é que a gente, Milton, como é que a gente entende? Eu entendo que a, que a inspiração do Espírito de Deus, é que Deus inspirava esses homens, justamente dentro da necessidade, dentro da necessidade da, dentro da necessidade daquele tempo, né, como o pastor estava falando, né, chegavam momentos que as pessoas se corrompiam, é, o povo de Israel, né, chegou um momento que estava adorando a deuses pagãos, e Deus, ele penaliza o povo justamente por isso. Então Deus, ele começa a levantar os profetas para justamente ministrar contra isso que estava acontecendo naquele tempo. E aí, Silas, era, eles viam o futuro através de um mistério, ou era um discernimento? Por exemplo, Agapu, ali quando profetizou o Novo Testamento, ali com Paulo, que até aquela forma toda, mas, ele já sabia do que estava acontecendo, ele já conhecia o que Paulo falava, o que estava vivendo, parece que foi um discernimento do que iria acontecer, era fato, ele teve uma sensibilidade, né, apurando os fatos, e aí falou, olha, vai acontecer isso aqui, será que foi algo assim, um discernimento, um dom psíquico, uma percepção, ou é algo mesmo assim, sobrenatural, uma revelação que ninguém sabia, de repente, desceu, baixou, ele foi e falou, como é que era essa profecia? Baixou é lá do outro lado, meu irmão, ali baixou, baixou, aqui só, né, baixou é lá do outro lado, não baixou nada, é transcendental, é uma relação sobrenatural daqueles homens que Deus escolhia para poder ser a sua voz, como eu disse, dentro do reinado, seja no período, né, dos juízes, antes do período da monarquia, que era o período teocrático, quando Deus ali, Deus queria ser o rei deles, eles também não entendiam isso, então Deus levantava esses profetas, para poder ali, trazer uma palavra de correção, de despertamento, para que o povo voltasse, né, ao princípio, voltasse às boas obras, porque eles tinham abandonado, eu tinha abandonado, como o pastor citou a Geu, também um dos livros que eu gosto muito, porque aquele povo volta do cativeiro, e cada um se preocupa com a sua casa, cada um se preocupa com o piso, se preocupa com o povo reformar, e o templo estava destruído, o templo estava caído, aí você vê que o povo, cada um no seu egoísmo voltou, e Deus ali falou, então eu vou fazer o seguinte, já que vocês são assim, tudo que vocês agora plantar, não vai colher, vão guardar no saquetel furado, e Deus tira ali então, a bênção da prosperidade, que estava sobre eles, que eles voltaram do cativeiro, e o templo estava destruído, e trazendo uma analogia, para os dias de hoje, não está diferente, os crentes de hoje em dia, estão preocupados com as suas casas, estão preocupados em reformar as suas casas, e o templo continua destruído, e quem são os templos, que estão destruídos hoje? São as pessoas, que estão na sarjeta, são as pessoas, que estão na droga, são as pessoas, que estão na prostituição, esses são os templos, que precisam ser restaurados, da época de Ageu, era o templo físico, hoje é o templo, é o homem, é a imagem e semelhança de Deus, que está sendo desfigurada, através da mídia, através dessas programações, que trazem distorções, à família, querem destruir a família, enquanto isso, nós, né, estamos preocupados com a nossa casa, com a reforma da nossa casa, com os meus interesses, porque Jesus, ele morreu por nós, Paulo disse isso, Cristo morreu por nós, não para que vivamos para nós, mas vivamos para ele, que morreu por nós, então é necessário, nós também, deixarmos esse egoísmo de hoje, esse egoísmo contemporâneo, e voltemos a nos preocupar com o templo, que está destruído aí fora, que a igreja volte, e não se preocupe só com isso, e levante esses templos, que estão caídos, levante esses templos, que precisam da palavra, de libertação, de restauração, então, a mesma mensagem de Ageu, ela continua hoje, basta você fazer uma analogia, basta você fazer, uma, uma, né, uma colocação, dos tempos atuais, tirando o templo físico, que precisava ser restaurado, para o templo, que é o ser humano hoje, que precisa da palavra de Deus. A inspiração, a inspiração, ela é linda demais, porque, ninguém, profetiza, por vontade humana, diz a escritura, ela é a inspiração, de Deus, Jesus, ele usou, a revelação, do Espírito Santo, em inspiração, Jesus não usou, onisciência aqui, senão, ele seria covarde, em nos deixar, com a responsabilidade, porque nós não somos, onisciente, nem onipresente, então, Jesus foi puramente revelado, pelo Espírito Santo de Deus, a mesma capacitação, que ele derramou na igreja, quem era Pedro, antes do Pentecoste, quem foi Pedro, depois do Pentecoste, como, falou do profeta, que era, profeta Micaías, lá com, com, com o rei, que fez junção, com Josafá, né, ele estava preso, estava preso, e 400 profetas, lá fora, falando para o rei, não, sobe rei, acabe, você vai vencer, está tudo dominado, está tudo com a gente, e quando foram, buscar o profeta, porque, um inspirado, sendo rei, mas de Deus, inspirado, peraí, esse negócio está estranho, não tem mais profeta, isso aí foi uma inspiração, também, para chamar, o profeta, quando o profeta vem, já vem de lá, sendo acuado, pelos 400, dizendo, ó, falamos isso, fala a mesma coisa, vai ter um negócio bom, aí para você, e qual é a resposta dele? O que o senhor, colocar na minha boca, isso eu falarei, ele estava preso, mas tinha revelação, ele estava preso, mas tinha comunhão com Deus, e quem estava solto, já estava afastado de Deus, há muito tempo, ele disse, tu vai, mas não desce, eu compreendo o seguinte, primeiro é que, toda, como já foi dito aqui, toda palavra, toda escritura, ela é divinamente inspirada, e a gente entende, que o profeta, é boca de Deus, para aquele tempo, e para os tempos futuros, nós temos profetas, ali, como Jonas, que foi a Nínive, e logo da Amoz, depois continuou ali, falando sobre a restauração, daquele povo, mas é a mensagem, que chega hoje, para nós aqui, que a profecia, a gente tem sempre aquela visão, do futuro, a profecia, para frente ali, mas eles, foram ali, usados, para aquele tempo ali, e esta mesma palavra, como a de Joel mesmo, que se cumpriu, do novo testamento, e ainda algumas coisas, que vão se cumprir, mas ela é boca de Deus, é instrumento de Deus, para divertir, as pessoas, para, chamar a atenção das pessoas, hoje nós temos, pastor, profetas, homens de Deus, bocas de Deus, alguns procuram, como a Cabe lá, os reis lá, que entraram naquela furada, e há por aqui, um homem de Deus, há um profeta do Senhor, aqui alguém que possa ser boca de Deus, e neste tempo, trazendo aqui, para os dias atuais, quando a gente vê tantas coisas, fora do padrão de Deus, fora daquilo que Deus tem, fora daquilo que Deus quer, fora da verdade, o outro evangelho, o outro evangelho, como nos fala o apóstolo Paulo, então, é necessário que, estes homens de Deus, estes profetas, se levantem também, para trazer a verdade, colocar, trazer, o povo, a conscientização, de que está fora, da vontade de Deus. É, o que foi dito aqui, o profeta, ele é necessário, nesse tempo, que nós temos vivido, independente da situação, socioeconômica, o que temos visto, dentro da sociedade, o profeta, ele tem uma função, né, singular, de quebrar os paradigmas, quebrar, o que nós temos visto, colocado como politicamente correto, nós precisamos, o profeta, ele é usado para direcionar o povo, e fazendo um contrapeso aqui, do antes e o depois, do que, como era naquele tempo, e como é no tempo atual, nós precisamos de profetas desse tempo, para poder abrir a boca, e confrontar realmente, o politicamente correto, é o que a gente tem visto, né, que a gente vê naquele tempo, e hoje se faz necessário, né, há profetas em Israel, há profetas do Senhor, só que, em tempos de profeta, que, para profetizar evidentemente, né, o povo, precisa também, né, ter aquela sensibilidade, de estar pronto a receber, e o povo, como antes, hoje o povo não quer mais receber a palavra profética, hoje o povo, dentro da literatura profética, ele só quer receber a palavra de bênção, né, e hoje as pessoas não querem mais serem confrontadas. Muito bem, vamos para um break, tem mais perguntas aqui, que eu vou fazer aqui aos pastores, você não, sai daí, viu, pega um biscoito, um suco de uvo, e volta para cá, o treinado vai e volta já, já. Estamos de volta, terceiro bloco do Antenados na Geral, mandando um beijo grande para você, que envia para a gente, agradecimentos também, eu quero aqui anotar, na próxima, eu vou anotar aqui o seu nome, sua igreja, manda para mim, sou pastor Pablo, sou da igreja tal, do bairro tal, do estado tal, meu nome é tal, então manda para mim, que eu vou aqui agradecer, a você, e mandar um beijo grande, especificamente para você, que me assiste aqui todos os dias. Pastores, vamos tentar falar um pouquinho, da história de cada um, vamos começar aqui, pelo irmão Malaquias, irmão de trás para frente, o que você tem a dizer, sobre a mensagem de Malaquias, e tentar contextualizar, para a igreja brasileira? Malaquias, o pessoal está querendo, até arrancar da bíblia, atualmente, estão fazendo jejum, tem muita gente fazendo jejum, jejum de dízimo, irmão, para de jejuar o dízimo, começa a dizimar, em nome de Jesus, não é espiritualidade, abre o coração e o bolso, para a obra de Deus, que precisa, precisa. Bem, Malaquias, fala da questão aí, da provisão para o tempo, que acho que o texto, se fosse o texto-auro de Malaquias, Malaquias 310, trazer o dízimo, e aí, esse debate, acerca do dízimo, se é Velho Testamento, se é Novo Testamento, se foi abolido, se não foi, essa discussão, acho que é uma das discussões maiores, dentro das redes sociais, e a gente vê muito tópico sobre isso, essa questão aí, dos dízimos. Então, Malaquias, como os outros profetas menores, ele teve a importância, também, para esse contexto, de despertar o povo, e a oração, perdão, e a palavra que ele traz, sobre aqueles que estavam roubando, a casa do Senhor, tirando da casa do Senhor. Ainda hoje, acontece isso, também, os dízimos, eles são, para sustento da casa do Senhor, os dízimos, são para ajudar as pessoas, também, ele tem uma vertente social, que muitas igrejas, não estão fazendo, o dízimo, também, tem uma vertente social, é para ajudar a viúva, é para ajudar aquele, que na hora da dificuldade, ali, o irmão que está, precisa de um remédio, é um gás que acabou, as verdadeiras necessitadas, né, a igreja, tem essa parte social, que muitos, estão esquecendo, de utilizar para o dízimo, então, tem muitos, usando o dízimo, para, às vezes, colocar pisos, né, granito na igreja, às vezes, sem necessidade, pode colocar o mais barato, mas coloca o mais caro, tem igreja, que tem dois andares, e tem dois elevadores, igreja, né, tem elevador, para ir para o gabinete do pastor, eu não sou contra, uma igreja bonita, eu não sou contra investir em conforto, mas tem muito exagero, e isso está sendo tirado, do dízimo, que é para, a casa do tesouro, para poder sustentar, os necessitados, e Malaquias, teve essa importância, então, Malaquias é atual, Malaquias não fala só da questão do dízimo, ele fala da importância do dízimo também, e muitas vezes ficam pensando, mas, eu vou dar o meu dízimo, o que eu vou ter em troca? Ali fala, vai repreender o devorador, vai repreender o cortador, o migrador, as pessoas se esquecem, que é uma, é uma mão de duas vias, você está dizimando, mas Deus também, há um princípio espiritual no dízimo, há uma ação espiritual no dízimo, e sobre aqueles que falam mal do templo, só para terminar, muitas vezes, mas Deus não habita em tempo feito por um monte de homem, não estou me contradizendo, o templo é importante, eu sou contra os exageros, o templo é importante, eu não acredito que algo que foi construído, com dízimos, com ofertas sinceras, seja um local comum, não, toda igreja construída através dos dízimos, é um local especial, é um santuário, e é importante que tenha sustento naquele lugar. Eu vejo que essa questão de Malaquias, ela é a questão da fidelidade, a questão é fidelidade, se você é fiel, você é fiel, agora se você coloca desculpa para você ser infiel, se você traz justificativa para que você não exerça a sua fidelidade, é outra coisa, a questão é fiel, se você é fiel, você vai olhar a palavra, e você vai continuar exercendo a sua fidelidade, seja no pouco, seja no muito, seja da maneira que for, você vai ter um entendimento bíblico, agora, quando a gente começa a colocar justificativas, para que possamos, por exemplo, deixar de dar o dízimo, deixar de entregar as nossas ofertas, os nossos dízimos, nós estamos colocando uma justificativa dentro da nossa área de fidelidade, a questão não é entregar, a questão é se eu estou sendo fiel ou estou sendo infiel, não é? Então, também, pastor, nada contra, sabe, cada um tem a sua visão, tem o seu ministério, não é? Mas, de construir, e vamos por aí, mas, existe uma necessidade muito grande, não é? Na nossa sociedade. Agora, existem pastores hoje que interpretam equivocadamente, o texto de Malaquias como dízimo, será que a gente pode entender? Porque, às vezes, o pessoal também tem um preconceito, não é nem pelo texto em si, mas como é pregado, como é anunciado, como é distorcido, será que também isso aí não pode gerar uma espécie de resistência do povo, em relação a uma má interpretação, de repente, uma interpretação conveniente, para abençoar o próprio brigo, aí o cara trabalha com culpa, com julgamento. Acredito que sim, Pablo. Isso ocorre. Acredito que sim. Eu acredito plenamente, que você pode tomar esse texto bíblico, como tantos outros, e trabalhar em causa própria. Em causa própria. Em causa própria. E a igreja tem o direito também de chegar, como é que o senhor está gastando o meu dízimo aí? Também tem isso. Pode? Ele chegar, vem cá, eu quero nota fiscal, aonde você está gastando, como você está gastando, porque o pastor também não pode gastar como ele gostaria, ou tem que passar por um conselho. Sabe o que eu acredito? Eu acho que, me perdoe até falar isso aqui, mas nós, hoje talvez tenhamos muito mais uma visão financeira, do que uma visão evangelística em muitos lugares. Então a gente deixa de pregar boas novas, de pregar arrependimento, de pregar pecado, e fica uma hora pregando sobre o dízimo, para convencer as pessoas, ou forçar, as pessoas, forçar as pessoas, e não existe esse negócio com Deus. Existe uma bênção de Deus, por causa da nossa fidelidade, Ele vai repreender o devorador, mas Ele está olhando o nosso coração. Eu não estou ofertando aqui, não estou entregando o meu dízimo, porque Deus vai me dar em dobro. Não é uma barganha, né? Não é uma barganha com Deus. Isso aí não é, entendeu? Letra do tesouro, ou qualquer coisa que a gente possa fazer. Isso é a casa do tesouro, é a minha fidelidade. É a letra do tesouro, é a casa do tesouro. Então, mas que se pode ser usado, em benefício próprio, claro que se pode, e para coagir o povo, a ofertar. E pelo contrário, quando o povo tem a sua fidelidade, quando há um ensinamento bíblico, de verdade, sabe, as pessoas vão ofertar, elas vão entregar os seus dízimos ali, de livre e espontânea vontade, Paulo deixa isso muito claro, para nós, ele fala que a gente tem que fazer com alegria do nosso coração, não com constrangimento, não com tristeza, não sobre ameaça, não dizendo assim, se você não der, você é um ladrão, você está roubando, porque você não está entregando aqui, sabe? O pastor chegou para mim, repreende esse rapaz, é um ladrão, porque está roubando a Deus, não está dando dízimo, mas vai se preocupar com a vida dele primeiro, vê se ele está desempregado, vê se ele está precisando de alguma coisa, e não posso julgar ninguém, chamar os outros de ladrão, pelo contrário, se ele está precisando da igreja, tem que dar o dízimo para ele agora, devolver, ajudar, ser generoso, suprir as necessidades do irmão, porque também tem esse lado, coloca o cara como se fosse, se o cara não deu o dízimo na igreja, ele é amaldiçoado, amaldiçoado. E muitos, talvez estejam lá, por causa desta coação, entregando o seu dízimo, quando ele deveria, essa palavra que você falou aí, está sendo abençoado, porque às vezes, a igreja não tem uma visão do que está acontecendo dentro da casa, daquela pessoa, às vezes está precisando de uma cesta básica, sabe? E está sendo julgado ali, como alguém, como um ladrão, como alguém que está roubando ao Senhor. Talvez o Senhor esteja honrando muito mais aquele coração ali, né? A Bíblia fala, né? Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais, vós e toda a nação. Um exemplo prático aqui, usando a linguagem mais atual, quando você faz um chamado de oferta, por exemplo, na igreja, o primeiro que não puxa a oferta é o altar. Primeiro são os pastores, que você faz aquela chamada, vamos tirar oferta para a casa do tesouro, ou para a casa de Deus, os primeiros somos nós, muitos de nós, colegas que não ofertamos. E nós sabemos que naquele tempo, Malaquias, ele alerta o povo para o quê? Para ofertar, trazer as primícias, para manter a casa do Senhor, para investir na casa do Senhor, para colocar em ordem, construir a casa de Deus. E muitas das vezes, se usa o álibi, faz campanha em cima de campanha. A gente não gosta de julgar, mas a gente tem que passar por esse caminho, dizendo que, muitas das vezes, a oferta também está sendo usada de uma forma irresponsável. A igreja, a igreja que tem concílio, a igreja que você tem acesso ao livro. Por exemplo, lá na nossa igreja, o pastor ontem falou no altar, todos os nossos dizimistas, podem procurar a secretária da igreja, o setor financeiro da igreja, que você tem acesso, se seu nome realmente está ali, se sua oferta foi destinada para aquele destino. E o que a gente tem visto hoje é pastores usando pelo seu bel prazer. Veja bem, eu não estou criticando que você não possa ter. Até falamos de uma outra oportunidade da importância do obreiro, ele recebeu seu salário. Mas a igreja, a estrutura igreja, é uma estrutura de uma empresa. você paga energia, você tem os gastos que aparecem, os investimentos, o aluguel. Então, é necessário, é necessário termos responsabilidade, ter o direcionamento e, claro, uma clareza onde estão sendo investidos os recursos. Luciano, o texto, ele é bem claro, ele vai dizer que é a única via de retorno de uma semente bem aplicada. não adianta, nessa área financeira, não adianta. O texto diz, ou cremos para tudo ou não cremos para nada. A Bíblia diz, abrirei as janelas do céu. Pode fazer campanha, pode subir monte, pode virar cambalhota, o princípio é devolver a Deus o que ele pediu. A gente fica com 90%, e tem um testemunho que pessoas dão até mais. E, lá na frente, ele vai dizer, e voltareis de novo e vereis a diferença entre o que serve a Deus e aquele que não serve. Você vê pessoas, permita-me lhe dizer, que dizem ser evangélicas, são, mas não conhecem o princípio de fidelidade de estar dizimando, ofertando. A própria Bíblia diz, lança o teu pão sobre as águas. Isso aí quer dizer o quê? Confiar em Deus. Se ele pediu, eu vou confiar. Honra o Senhor com a tua fazenda, com toda a tua casa e a tua fazenda. Honra o Senhor. Quem é dono é ele, somos apenas administrador. O absurdo, às vezes, o que afasta algumas pessoas é de ver fazendo algumas coisas que realmente não é lícito nem com a igreja fazer. Agora, assim, a maneira, o Díssimo, a gente sabe que é princípio bíblico, antes da lei e tal, mas a maneira de Deus tratar o Díssimo no Novo Testamento, a nova aliança é a mesma da antiga, já que o governo era teocrático, não era apenas um governo para a igreja, para o povo de Deus, mas era um governo para a nação. As leis faziam parte da lei da nação, não era só apenas para a instituição. No Novo Testamento, eu acho que é pior, porque a Bíblia diz que Barnabé vendeu tudo e depositou aos pés dos apóstolos, pegou toda a sua herdade, toda a sua fazenda e depositou. E olha, depois veio a Ananias, vendeu e reteve 50%. Para muito, o pastor estava bom demais, rapaz, com oferta de 50%, meu irmão. É bem generoso. Bem generoso, o pessoal não está dando nem uns 10%, e ele vai lá e dá 50%, mesmo assim, Pedro falou, por que mentista ao Espírito Santo? Porque não era teu, filho, ninguém te pediu nada, mas ele quis aparecer, porque viu que Barnabé teve aquela liberalidade. Então, muitas pessoas, às vezes, querem fazer esse contraponto entre o Novo Testamento e o Velho. Eu vi um texto do André, que participa aqui, excelente, o André Luiz, o evangelista, e ele falou assim, olha, no Velho Testamento era 10%, no Novo Testamento as pessoas davam 100%. Aí ele falou, então é melhor a gente ficar sendo legalista mesmo, vamos ser legalista e vamos ficar nos 10%, que é melhor, não é isso? Quer ir para o Novo Testamento? Vamos contextualizar no Novo Testamento? É 100%, meu amado. Claro que ali era um contexto de uma comunidade, era um povo que vivia em comunidade, diferente de nós, mas eles depositavam 100 e depois dividiam, todos comiam com singeleza, havia unidade, eles viviam em comunidade. Nós não temos essa característica como ocidental de viver em comunidade, cada um na sua casa, cada um no seu quadrado. Botar nós todos aqui na mesma casa, no mesmo local, vai ter dificuldade. Muito bem, precisamos para um break, tem mais um bloco que eu quero finalizar com chave de ouro, não sai daí, que Antenados vai e volta, já, já. Já posso ouvir. Estamos de volta para o quarto e último bloco do Antenados na Geral, louvando a Deus pela sua vida, pela sua presença, você que chegou agora, ligou a TV, está assistindo a gente, um beijo grande para você que participa aqui conosco, viu? Pastores, falamos um pouquinho de Malaquias, agora vamos tocar no Jonas. Mas dá para falar os dois não, Eu acho assim, que Jonas seria algo bem... É um fujão. Tem crente fujão hoje? Tem profeta fujão aí no nosso meio? Tem muito profeta fugindo da responsabilidade, não é? Tem muito profeta fugindo da responsabilidade. Jonas recebeu uma incumbência ali tremenda ali, para poder entrar na cidade de Nínive e ali era um povo terrível, era o povo assírio, que Jonas deveria ir lá e pregar o arrependimento. E ele, o que ele faz? Cai e foi, não, deixa esse povo para lá, deixa esse povo morrer, esses aí, sabe, um dos piores exércitos que existiam naquela época ali. Então, Jonas deixa e ele foge daquele compromisso dele ali. E com muita... Acontece toda a história de Jonas lá, no vento do peixe, Jesus diz... E o pior é que Deus tinha uma palavra de salvação, ele não queria levar a palavra de salvação. O coração dele estava tão ruim, era o crente ruim, existe crente ruim, o cara tem a palavra de salvação, mas negligencia o chamado por amor às pessoas. Como é que pode o negócio dele? Na verdade, o que Jonas está fazendo, Jonas estava com raiva porque a nação estava sendo oprimida e subjugada por eles. Então, Jonas queria aquele povo... Foram os pecados ali de... Era um... Como é que é o nome? Era... Povo cruel mesmo, era cruel, bárbaro, era um bárbaro, canibais, eram terríveis, canibais, tinha prazer de colocar as suas vítimas às cabeças, né? Jogar lá de cima num tronco pontiagudo. Aí Jonas acreditou que o amor de Deus não seria tão grande assim pra salvar um povo como aquele. Pra fazer tal coisa. E você vê um paralelo desse barco que Jonas entrou, o que aconteceu pela desobediência por não querer funcionar um ofício que é de Deus. Você faz um paralelo lá com a embarcação de Jesus quando entrou com o discípulo, né? Eu tenho até uma mensagem que é o barco da desobediência, que é o de Jonas, e o barco da obediência, que é o de Jesus. Mas você vê que era um barco. Era pra fazer uma missão para o mesmo Deus. Só que um barco, um dormia, o outro também dormia. Num barco soprou um vento e no outro barco também soprou um vento. E aí você vê que os marinheiros ficavam desesperados. Qual é a diferença? É que um barco estava fazendo a vontade de Deus e outro barco estava fazendo a vontade de si próprio, que era fugir da presença do Senhor. Veja que a resposta do problema estava na boca de quem estava dormindo no porão. Tiveram que acordar Jonas e falaram rapaz, o que a gente faz? Por que sobreviveu isso? Ele confessou. Lá no barco dos discípulos, Jesus teve que ser acordado e repreender o vento e o mar. Então, Jonas significa pomba fugitiva, mas mesmo que pensamos em fugir, Deus sempre vai estar no controle e vai levar-nos a sua soberana vontade. Então, não adianta fugir. A soberania de Deus se manifesta para que a vontade da mensagem fosse levada àquele povo. E um dos pontos que traz muita controvérsia e polêmica é essa questão de Jonas três dias, que é uma tipologia de Cristo, três dias no seio da terra. Os fariseus começaram a pedir sinal a Jesus Cristo. Isso era engraçado, chamavam Jesus de Beuzebú, chamavam Jesus de tudo, mas não chamavam ele de filho de Deus. Aí Jesus falou, pessoal, uma geração má perversa está me pedindo um sinal, olha, que isso? Outro sinal não será dado a não ser o de Jonas. Mostrando, muitos botam o livro de Jonas como um livro apócrifo, ou um livro, digamos assim, fantasioso, não é um livro autêntico, mas você vê que Jesus Cristo cita Jonas, dando aí mais autenticidade ainda, renovando lá no Novo Testamento. E essa questão de passar três dias e três noites, lá no livro de Jonas fala um grande peixe. E aí, depois Jesus fala, na tradução do Novo Testamento, no grego, fala baleia. Diz que era um mamífero, nem peixe era, baleia não é peixe, é um mamífero. E ali, a questão é, como pode um homem ficar três dias dentro do ventre de um peixe ou de uma baleia? E aí, diz que a baleia não tem a garganta grande para passar um homem. Quer dizer, cada hora é uma controvérsia que se coloca para poder desqualificar a autenticidade da Bíblia e até mesmo do livro do profeta. Se ele fosse um anão, de repente passava, não? Não, mas se a Bíblia dissesse, se a Bíblia dissesse que se Jonas ficou dentro do ventre de uma sardinha, de uma sardinha, eu iria crer. tudo o que a Bíblia diz. Eu creria. Passou pelo mar vermelho, pé enxuto, passou. Então, porque lá, lá quando Jesus fala sobre os ricos e os apóstolos ficaram escandalizados e que ele falou é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, há uma vertente dizendo que a agulha ali não era agulha de cozer, de costurar. Era uma construção que tinha nada disso. A analogia e a metáfora que Jesus trouxe foi de uma agulha. E o próprio texto na frente... Agulha era um lugar que os cabelos passavam que tinha um lugar de venda. Isso, que botava banha... Não, mas não. Porque o próprio texto diz assim, aí os apóstolos falaram, mas então é impossível que o rico se salve. E aí Jesus falou, mas o que é impossível aos homens é possível a Deus. Se Jesus quis fazer uma metáfora de algo impossível, logo não poderia ser uma porta que passava os camelos com dificuldade. Seria algo impossível. E um camelo passar por um fundo da agulha é impossível. Como um homem ficar dentro de um peixe três dias é impossível. mas há alguma coisa impossível para Deus? Olha aí, há controvérsia, mas... Não, não há controvérsia. Se for por esse caminho, a fé é maravilhosa. Essa fé aí é grande. Mas o próprio texto explica. Jesus fez uma metáfora de algo impossível. Se o camelo passava por uma construção, uma suposta construção, que nem existe essa porta que falam aí, se ele passava com dificuldade, Jesus não poderia fazer uma metáfora de algo impossível. Tanto que Jesus falou que é impossível, ou seja, não é possível o homem, eu faço que um camelo entre pelo fundo da agulha. Logo, a agulha da metáfora é a agulha de costurar. Milton, Milton, coloca sua contribuição, Milton. Não me sobrou muita coisa, mas o que eu posso deixar aqui para vocês é o seguinte, creio no que Deus está falando, creio no que Ele pode fazer e o impossível de Deus vai acontecer sempre. falar que é loucura para um homem ter um homem dentro do ventre de um peixe é loucura. Se eu começar a analisa aqui é loucura, é coisa impossível. Um camelo passar no espaço de uma agulha é algo impossível. Então, eu fico com a Bíblia, eu fico com a loucura da Bíblia. A coroação maior é a ressurreição de Cristo. O Novo Testamento. Quero explicar o milagre, até uma ressurreição de Cristo querem explicar quero explicar como Moisés que Moisés era um astrônomo, um astrólogo e sabiam de passar ali mas a Bíblia diz que eles passaram em pé enxuto não passaram molhando o pé. Então, secou a maré, abriu. Então, agulha aí, meu irmão, é agulha mesmo. É agulha do céu. Vós, pariseus, que coais um mosquito e engolizam um camelo. É a mesma coisa, é o mesmo contexto. E aí, o que vocês... Tem um minutinho só, vai lá. Aqui, a questão da desobediência de Jonas, o pastor falou, o barco da desobediência. Se estamos em desobediência, vamos descer. Jonas desceu, desceu para o barco, desceu para o porão, desceu para o vento da baleia. Aí vem... Se o cara ficar em desobediência... Mas aí vem o arrependimento que nos leva de volta ao propósito de Deus. Assumere. Aí vem o arrependimento que nos leva de volta ao propósito de Deus para cumprir aquilo que está no coração dele, não no nosso coração. Então, a nação de Nini passou um grande avivamento e depois se esqueceu desse avivamento e a moça teve que chegar para... Maravilha! Pastores, quero agradecer muitíssimo a presença de vocês. O papo, como sempre, muito edificante. Obrigado você que me assiste, obrigado Brasil. Um beijo grande e até a próxima! Uhul! 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 Não vou olhar pra trás Não vou desanimar Não vou retroceder Se as lutas são...